Olha, esta tem frente de sucesso. Está? Sassos. Sassos. Eia como, oh caraca, lá. Espetacular, não é? Eia. Um abraço. Dá-lhe um beijinho na minha parte. Está bem? Um abraço, Paulo. Espetacular, não é? Mas para mim, não és o melhor jogador português de sempre. Alguma vez me ajudaram. Está a gravar isto, não? Está a gravar tudo, não é? Isto vai ser um circo, isto. Isto vai ser um circo, não é?